Bem, pessoal, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos e todas pela vitória que ainda é parcial, a vitória de ontem, onde nós conseguimos aprovar três projetos importantes. Um projeto que faz a regulamentação dos direitos dos atingidos e atingidas de barragem. É um projeto, na verdade, já articulado há mais tempo pelo próprio MAB, junto ao segundo governo do presidente Lula, a quem faço também uma homenagem por estar preso inocentemente, é um inocente e é preso político hoje, como cada vez se constata mais, preso político do Carrasco Moro e do governo Bolsonaro. E foi durante o governo do presidente Lula que esse projeto foi discutido com o MAB. Então ele é uma conquista de vocês, é uma conquista dos atingidos e atingidas que têm que ter o direito a serem reconhecidos e, antes de qualquer empreendimento, além do reconhecimento, tem que ser os seus direitos já regulamentados em lei. E a gente espera que o Senado possa aprovar rapidamente esta garantia dos direitos de atingidos e atingidas. Aprovamos também um projeto de segurança na barragem e um projeto de criminalização dos que são os responsáveis por tudo aquilo que nós vimos acontecer em Mariana e agora Brumadinho. Eu queria, em segundo lugar, colocar a vocês que nós estamos em andamento com a Comissão Parlamentar de Inquérito aqui da Câmara Federal, eu sou o relator, relativo ao crime específico de Brumadinho. Temos avançado bem e eu queria dizer para vocês que podem ficar tranquilos e tranquilas. Nós não vamos permitir que isso acabe em pizza. Estamos, junto com a Força-Tarefa, com deputados estaduais de Minas Gerais e deputadas, também fazendo a investigação de toda a responsabilidade do crime cometido pela Vale, lá em Brumadinho, assim como foi também crime o que ocorreu com a Samarco, lá em Mariana. Quero também cumprimentar e dizer que essa vitória desses três projetos é uma vitória da bancada mineira, que está aqui presente. E nós fizemos através, apenas para terminar, presidente, uma comissão especial, uma comissão extraordinária que, após o crime de Brumadinho, fez com que essas leis, esses projetos se transformassem, portanto, numa discussão coletiva. Então, a bancada mineira, que está aqui presente em peso, ela foi muito responsável, por isso é uma vitória de todos nós. E, por fim, rapidamente dizer que é preciso aprofundar o debate sobre a mineração no Brasil. A mineração é predatória, não se garante nenhum papel estratégico para o Brasil no que concerne a mineração. E, por isso, Minas é tão penalizado. O nosso minério é retirado a preço muito barato, sequer recurso entra para o Estado, e as pessoas e o meio ambiente são completamente atingidos com essa mineração predatória. Eu tenho um projeto de lei, que eu dei entrada aqui, que propõe o debate e um plebiscito sobre a reestatização da Vale. E essa reestatização da Vale tem que ser discutida na sociedade, porque não é possível minerar sem a menor responsabilidade com o país, sem produzir aço, sem gerar emprego, sem gerar, inclusive, para o nosso Brasil, algo que seja produtivo no futuro a partir da exploração do minério, que deve ser feita com respeito ao meio ambiente e respeito às pessoas. Para isso, o movimento de vocês é muito importante. Ele nos lembra deste debate estratégico. Então, parabéns ao MAB, parabéns aos atingidos e atingidas. Continuem na luta. Forte abraço. Obrigada, deputado Rogério Correia.